Oi, sou Fabiana Gomes, Senhora Arte da MAC Brasil. Estou aqui mais uma vez com a Maria Lucia. Eu vou falar um pouquinho sobre o que a gente viu em Milão. E, na verdade, não só o que a gente viu em Milão. Porque Milão é a terceira semana, a quarta, na verdade, do que a gente tem em São Paulo, que é a semana de moda importante. Então, a gente vai fazer um compilado das tendências das semanas de moda internacionais. O que volta? A sobrancelha volta. Tanto é que eu já aproveitei, já estou querendo me enfiar na tendência, já forcei a minha. É muito legal forçar a sobrancelha, mas ela vem no mood um pouquinho mais menino. A gente chama de boys, em inglês. Que quer dizer o quê? Tirar um pouco desse excesso de arco, qualquer coisa que remeta mais a uma sobrancelha feminina, deixá-la um pouco mais masculina. Um pincel legal para fazer esse tipo de sobrancelha é o 119, que eles ficam um pouquinho mais cruzados. Outra tendência que volta, a gente vai ver se isso entra ou não, vamos ver, é olho e boca ao mesmo tempo. Ou seja, olho dramático e boca dramática também. Eu acho legal, a gente vai revisitar, é uma coisa mais disco. Vamos ver se fala aqui no Brasil. Mas eu acho bem legal, porque é uma tendência bastante vinda nas passarelas. Uma outra, que tem tudo a ver com o nosso clima, com o nosso país e com o nosso tom de pele, são os tons de caramelo e de marrom. De ocre e marrons mais acinzentados. Enfim, toda a gama de marrons. Você pode se jogar em marrom, usar e abusar. Maquiagem manufuromática é chique, elegante e é tendência. Com ação de marrom. Justo. Rápido. Obrigado.